Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos aqui ao ICL Mercado e Investimentos. Hoje num formato diferente, algumas semanas atrás eu fui num congresso e agora é vez da Debra agora fazer a sua jornada e ficar com a gente remotamente. Mas a gente tem muito assunto, né Debra? A Debra agora apareceu aqui pra mim, né? Mas a gente tem muito assunto, né? Que hoje a gente vai falar sobre a questão do petróleo. O petróleo tá escalando agora o preço dele agora nessa manhã, mas parece que já teve uma breve volta. Vamos falar do Remessa, quem nadar dando polêmica aqui no Brasil. A gente também vai falar um pouco sobre novas matérias aí, falando sobre o parcelamento. Parece que tem novos capítulos aí nessa novela. Mas antes de tudo, vou aqui de São Paulo pra Curitiba dar o nosso... Bom dia, Debra! Como estamos aí nas terras curitibanas? Tá tudo certo com você? Bom dia, André! Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Olha, eu estou passando um pouquinho de frio, mas tirando isso, tá tudo certo por aqui. E como o André falou, hoje é um dia bem aí movimentado, porque tem muita coisa pra gente falar aí com vocês. Ontem foi um dia muito conturbado nos mercados. A gente também vai passar por tudo isso. E vamos aí trazer os principais assuntos do Brasil também pra vocês. Perfeito, Debra! Então, já vamos começar logo com você, porque tem bastante coisa pra falar, né? Matéria no nosso site, inclusive, aí pra vocês começarem a ver o que tá acontecendo, né? Pra vocês verem esse resumo logo cedo aí sobre o que tá acontecendo. Mas você tem que o preço do petróleo aí parece que extravasou e pelo mundo inteiro aí gerou grandes reflexos, né? Inclusive na Ásia e tudo mais, né, Debra? Exatamente, André. Ontem foi um dia bem, como eu falei, conturbado nos mercados. O preço do petróleo Brent foi a mais de 91 dólares por barril. Os outros tipos de petróleo, como o WTI, né, que é o de Texas, também subiu. Então a gente viu ali uma escalada dos preços do petróleo ontem ao longo do dia. Isso acabou impactando bastante a Petrobras. Eu já tinha falado pra vocês no começo da manhã que a gente tinha essa alta nos preços das ações da Petrobras por conta de uma sinalização de alta do petróleo. A Petrobras que tinha acabado de divulgar sua produção também acima do esperado de petróleo ali, de óleo e gás. Então a gente viu ali esse movimento perdurando ontem também. E a gente teve um ponto que fez com que o petróleo também escalasse mais do que ele já estava subindo na manhã. Porque o ministro das Relações Exteriores do Irã, ele acabou fazendo um pedido para os países muçulmanos que expulsassem ali os embaixadores israelenses e que começassem a fazer embargo às exportações de petróleo para Israel. Isso acabou ali tendo um aumento das tensões geopolíticas que já estão aí bastante pressionadas e o petróleo acabou subindo mais do que o esperado. Atingiu 91 dólares por barril no fim do dia, mas chegou a ultrapassar essa marca. Então foi um dia ali bem preocupante para os preços do petróleo. A gente teve essa movimentação acontecendo, levando ali, como eu falei, as ações ligadas à commodities aqui no Brasil para cima. Mas isso não foi suficiente para levar o nosso Ibovespa para o terreno positivo. Porque a gente teve algumas outras incertezas ali ocorrendo no mesmo dia. A gente tem muita ainda pressão vinda das Treasuries, elas continuam escalando bastante também, continuam em alta. Hoje continuam também em alta, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas aí um dia bem conturbado nesse mercado de petróleo, que acabou aí espalhando essa incerteza em relação ao preço do barril no mundo todo. E também aumentou ali as incertezas em relação ao Irã, que é uma grande preocupação aí dos países de uma forma geral nesse conflito do Oriente Médio. E como desgraça pouca, não é bobagem, né, Débora? A gente tem um monte de problema também vindo da Ásia, do setor imobiliário. Vou até colocar aqui na tela do meu computador. Hoje eu que estou comandando a nave aqui, né? Então vamos colocar aqui na tela do meu computador aqui o Hanseng. Para a Débora falar um pouco do que está acontecendo, né? Country Garden gerou e falou que vai ser inadimplente mesmo. Isso daí deve ter repercutido muito mal aí nos mercados, né, gente? Exatamente. Como se não bastasse já a gente ter a pressão vinda das trédules. O petróleo subindo ontem, no fim do dia, isso foi bem no fim do dia mesmo, volta das seis da tarde, saiu uma notícia que a Country Garden ia dar o calote mesmo em algum pagamento de juros. Às vezes ela perdeu o prazo final de uma dívida grande que ela tem no mercado internacional, uma dívida em dólares, né? Mais de 15 milhões de juros aí que ela deixou de pagar. E a gente viu ali em títulos internacionais e isso pegou ali muito mal em relação à Country Garden. A gente sabe as dificuldades que o setor imobiliário chinês tem enfrentado. A Country Garden é uma incorporadora grande da China. Ela já foi considerada bem segura pelo mercado, né? Antes dos problemas ali anteriores, na verdade, a Covid-19 e todas aquelas restrições que a China acabou impondo, a gente viu essa empresa era considerada segura. Então muitos fundos, muitos investidores internacionais tinham títulos de dívida da Country Garden e agora ela está sinalizando para uma possível inadimplência, já que ela já perdeu alguns prazos de pagamento. Não é a primeira vez que ela traz aí dificuldades nesse pagamento das dívidas que ela tem. Aí a gente vê que quando a gente pega a Country Garden, ela é muito grande, então ela acaba trazendo ali até um furor maior no mercado. Mas outras empresas incorporadoras chinesas já também sinalizaram para a inadimplência. Nos anos de 2021 e 2022, um volume alto de recursos deixou de ser pago pelas incorporadoras, justamente por essa dificuldade que o setor imobiliário chinês está enfrentando, especialmente quando a gente está falando de novos, de novas construções, de novos empreendimentos. Então um setor bem pressionado na China. E quando a gente vai para o Hanseng, por que ele liderou as quedas hoje, caiu 2,46 aí como vocês estão vendo na tela? O Hanseng é uma bolsa muito intensa em tecnologia e setor imobiliário. Inclusive algumas grandes incorporadoras chinesas são negociadas no Hanseng. Então quando a gente tem um junto, dois fatores, os juros dos Estados Unidos subindo ali das treasuries, que já é algo que traz uma incerteza e joga o setor de tecnologia para baixo. E uma notícia como a gente teve ontem da Country Garden, sinalizando para a inadimplência, o Hanseng vai ser o que vai sofrer mais mesmo. Como ele é muito intenso nos dois setores, ele acaba sendo puxado para baixo, e por isso ele liderou as quedas na Ásia. Mas o movimento foi aí majoritariamente negativo, ninguém se salvou por lá, André. Então a gente teve a Country Garden impactando muito o Hanseng, mas os índices no geral, o Nikkei 225, o Xangai Composto, todos caíram em bloco, também por essa aversão ao risco vindo aí de Nova York, por conta das treasuries que continuam em alta aí, já em torno de 5% de rendimento. É, Débora. E para ajudar, aqui no Brasil também não está muito boa a coisa, né? Lembra do Remessa que a gente falou ontem, que o Bob Fields estava falando, que estava querendo acabar com o parcelamento de juros em grandes parcelas? E agora tem conformidade, né? O Dário Durigan, que é secretário da Fazenda, parece que comprou a ideia e ganhou mais força ainda. Agora não passa o Banco Central querer fazer isso? A Fazenda está querendo fazer isso também. Então parece que os bancos vão acabar conseguindo pegar uma parcela aí de volta daquela questão do rotativo, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, isso aí nada mais é do que uma disputa que os bancos têm, porque agora que vai acabar os rotativos abusivos, aqueles acima de R$ 400, R$ 500, o limite vai ser mais ou menos 100%, então é uma queda considerável dos juros do rotativo, eles querem uma contrapartida em relação a isso. E essa contrapartida vai ser provavelmente o parcelamento com juros acima de uma certa quantidade de parcelas. Então agora entrou também o Ministério da Fazenda, na figura do Dário Durigan, para tentar, para colocar mais fogo, mais gasolina no fogo aí. E pelo visto aí essa ideia que parecia uma, ainda é uma, para mim é uma grande bobagem, né? Mas parece que está ganhando uma força um pouco mais perigosa, né Débora? Exatamente, ele até chegou a falar que o parcelamento é importante, mas não é intocável aqui no Brasil. Então ele acaba indo realmente junto aí a pronunciamentos bem polêmicos que a gente viu de Roberto Campos Neto e da Febraban, inclusive na notícia do nosso site, para quem for ler ali a notícia completa, na parte de baixo eles falam da Febraban também, né? Que está endossando muito essa, claro, em defesa dos bancos nesse caso, endossando muito esse fim do parcelamento ou redução das parcelas, justamente como uma contrapartida aí de que os bancos vão perdendo rotativo, apesar dela ter falado que os bancos não ganham com isso, quem ganha é o comerciante, que não faz sentido nenhum. E agora outra notícia bem polêmica, né André, que a gente teve, foi em relação ao remessa, né? Algo que sempre mexe aí com o ânimo das pessoas. AliExpress parece que aderiu ao programa junto a outras, né? Shopee e outras que já tinham ali aderido. E é um assunto bem espinhoso, né? Sempre que a gente fala disso, acaba tendo aí bastante repercussão. E de uma forma geral também, porque as pessoas ficam ali um pouco ressabiadas com esse assunto, né? É um assunto bem complicado, porque muita gente acabou se beneficiando disso até de uma forma, e vou falar com as palavras, com todas as letras, era uma forma ilegal, né? Porque o que acontecia é que você teve um aumento bem considerável da quantidade de produtos importados, né? Nos últimos, desde 2017, né? Quando você começou a ter... No começo era Wish, né? Ninguém nem lembra mais o que é Wish hoje em dia, né? Mas você já tem a AliExpress, você já tem a Shopee, você já tem um monte de outras... A Shein, né? Você já tem um monte de outras empresas que fazem essa exportação de roupas, eletrônicos e tudo mais. E a regra sempre foi essa, né? Acima de 50 reais, abaixo de 50 reais, e de pessoa física para pessoa física não tem imposto. O que acontecia é que o volume era tão grande e você teve um sucateamento do setor público, do serviço público como um todo, né? Com o governo Bolsonaro, né? Então, também não ia passar ileso aquilo. Você tinha, então, que era somente por amostragem, né? Então, uma amostra muito pequena de bens estavam sendo fiscalizados de fato, né? Todo mundo lembra da piada, Débora? Até que você está em Curitiba, talvez deve ter um monte de produto aí em Curitiba, né? Então, meu produto parou em Curitiba, será que ele vai chegar agora? Então, era basicamente a piada, né? Mas sempre você teve esse problema, então não é de hoje. Ah, inventaram esse imposto. Não, agora você está começando a fiscalizar. Então, quando você tinha o medo do produto parar em Curitiba, era justamente o quê? Era você ter medo de ser taxado, de cumprirem as regras. Agora está tendo uma fiscalização maior. E você colocou, então, a partir desse programa Remessa, uma regulamentação, uma modernização da lei. Mas a gente estava fazendo errado, gente. Não adianta. Pô, eu estava fazendo errado até agora, isso aí não é justificável. Gente, a gente não está aqui para passar pano. A gente simplesmente, que tem muita gente que fala, ah, inadmissível, vocês estão passando pano, não sei o quê. Gente, sempre foi assim, cara. Não tem jeito. É absurdo você achar que porque você estava fazendo algo ilegal e que isso estava beneficiando você, que isso aqui é que você reclamar em relação a isso. Então, gente, não mudou nada. Simplesmente, aliás, mudou. Agora você tem um certo limite que você pode comprar sem ser taxado. Na verdade, melhorou. O que estava acontecendo era que não tinha fiscalização, né, Débora? Exatamente. Até a gente teve uma declaração ontem, ali também vinda da Fazenda, que mostra que a gente teve um aumento de volume de pacotes entre 2017 e 2022, que chegavam ao Brasil e normalmente chegavam aqui por Curitiba mesmo. Nesses anos, a gente teve mais de cinco vezes do aumento de pacotes. E realmente, a gente não dava conta de fiscalizar tudo. Os sistemas modernizaram bastante também, né, de lá para cá. Então, começaram a ter mais possibilidades de fiscalização. Porque imagina quantos pacotinhos pequenos não devem chegar aqui em Curitiba, vindos aí da China, pensando aí nesse volume de importações aí de 2017 e 2022, que quintuplicou. E aí a gente vê que era pouca arrecadação para todo aquele volume. Então, a Fazenda, ela começou realmente aí a olhar isso com mais cuidado, né, porque aqueles pacotes estavam entrando aqui sem pagar nada de imposto. Isso também prejudica os estados, porque tem ICMS aí nesses impostos também. Então, a gente vê que era uma coisa realmente que não tinha fiscalização, que muitas vezes tinha aquela burla de um comerciante lá da China mandar como pessoa física para uma pessoa física aqui, para tentar burlar essa fiscalização também, entre outros problemas que tinham aí nessas remessas que chegavam ao Brasil. Então, agora realmente tem a fiscalização. E como isso deu muito burburinho, eles resolveram aí instituir essas transações até 50 dólares, que era o que as pessoas achavam que elas tinham ali por conta desse envio também da pessoa física, que era muito comum, né, o comerciante enviar como pessoa física para tentar não ter o pagamento de imposto e deixar o seu produto mais barato entrando no Brasil, porque se tivesse ali o pagamento do imposto, talvez a pessoa desistisse de comprar ali fora do Brasil. Então, a gente vê, e a gente vê muita gente reclamando, ah, que agora eu entro numa plataforma de compra e aparece ali o imposto que eu tenho a pagar já calculado. Então, mas isso é realmente algo que já tinha que ter sido cobrado e que não estava sendo feito. Então, as pessoas têm que ter também essa conscientização de que elas estão pagando por algo, né, que é uma legislação tributária aí de importação do Brasil, né, e não que elas estavam sendo favorecidas justamente por outras brechas, né, mas que agora elas vão ter aí que pagar esse imposto e não é nada aí fora do comum. É, perfeito, Débora. Vamos, então, falar de outro assunto bem importante aqui do Brasil, porque o orçamento de 2024 está sendo feito, né, E esse é o primeiro orçamento que o governo Lula está fazendo de fato, porque o orçamento de 2023 foi feito ainda durante o período do governo Bolsonaro, sempre de um ano para o outro que o orçamento é feito, né. Então, esse vai ser um orçamento que o governo Lula vai apresentar, está apresentando, né, então você já tem alguma série de levantamentos em relação a isso. E uma das coisas interessantes que aconteceu, por exemplo, nesse levantamento, é que a gente tem agora um aumento nos gastos sociais, né, por exemplo, no gastos com igualdade racial, habitação, mas, por outro lado, você ainda tem que o orçamento está esbarrando justamente nas novas regras fiscais, então a gente tem que, está melhor? Tá, mas ainda temos problemas em relação ao aumento de gastos, o aumento de gastos, por exemplo, de saúde e educação, alguns analistas estão vendo que pode ser insuficiente, então a guerra orçamentária parece que começou, mas pelo menos agora a gente tem, então, que áreas que estavam sendo completamente ignoradas no último governo, como igualdade racial, ministérios do Ministério da Igualdade Racial, do Silvio Almeida, por exemplo, que estavam com orçamentos muito baixos, né, dos direitos humanos também, né, também que estavam com orçamento muito baixo, aliás, Silvio Almeida é dos direitos humanos, perdoem pela gafe, gente. Então, a gente tem, então, uma melhora dos orçamentos que estavam completamente ignorados, mas, em contrapartida, a gente não tem um aumento de gastos esperados em outras públicas, Débora. E a gente tem também, né, uma notícia hoje de manhã, ainda sobre o petróleo, então, na esteira do petróleo, a gente falou do petróleo ontem que subiu muito, né, chegou ali a mais de 91 dólares por barril e hoje ele volta a cair, né, não só por um momento de ajuste, porque isso às vezes acontece em movimentos de ajuste, quando algum preço sai muito da normalidade, no dia seguinte ele acaba voltando ali para a normalidade, então, na esteira do que a gente estava falando, se ontem o petróleo caiu bastante, hoje ele está um pouco mais ameno nos seus preços. E a gente teve uma notícia que já estava sendo especulada, inclusive no começo da semana, que os Estados Unidos iriam diminuir aí as sanções em relação a óleo e gás de petrolíperas da Venezuela. Então, essa notícia acabou, essa especulação acabou sendo confirmada, as sanções estão sendo aliviadas realmente em relação a essas sanções dessas petrolíferas, então, isso fez com que o petróleo arrefecesse nessa manhã. Mas também falando aí de petróleo, a gente tem declarações, né, tanto aí do ministro de Minas e Energias, como também do Jean Paul Prats, em relação a isso aqui no Brasil, né, como é que essa oscilação, essa volatilidade do petróleo pode ou não afetar, porque a gente está vendo que o petróleo está muito volátil, né, ele está subindo e caindo aí com bastante intensidade. Então, os dois acabaram se pronunciando ontem, como isso pode ou não afetar aqui o Brasil, né, André? Então, né, é interessante que quando o calo aperta, Débora, aí a Venezuela passa a ser um pouco mais democrática, aí o Maduro não é um grande vilão aí, né, então, quando o calo aperta, a gente tem justamente essa situação. Então, a gente já vê, assim, que os Estados Unidos estão muito preocupados com o preço do petróleo, tem uma questão inflacionária, a gente está de semana assim, dia assim, outro dia também falando sobre a bendita taxa de juros lá do Fed, vai subir, vai cair, a inflação está baixa, a inflação está alta lá, e o preço do petróleo é um componente. Existe a percepção, né, de que pode ter uma escalada no conflito do Oriente Médio entre Israel e o Hamas, né, então, também existe a percepção que pode, quem sabe, um dia, talvez, entrar o Irã, aí o mercado fica completamente volátil, né. Então, o que que acontece, então, você tem que agora já essas, essas preocupações parecem ter se amenizado um pouco com a questão também da Venezuela entendo menores sanções para a venda de petróleo, a gente já tem, até estou vendo aqui na minha tela aí, já tem queda de 0,65% do preço do petróleo somente nessa manhã, né, mas, continuando aí falando do petróleo, a gente vai falar depois aí dessa questão aí que está na minha tela, que a Débora vai fazer o giro ainda, né. A fala do Jean Paul Prats é bem interessante, por quê? Porque mostra um pouco que aquela política que a gente tinha anteriormente da precificação de paridade internacional, né, PPI, né, paridade de preço internacional, ela, pelo menos assim, ela foi eliminada e você não tem tantas percepções. Então, a gente está aceitando muito melhor choques de oferta, porque a gente, muitas vezes, esses choques de oferta, como, por exemplo, provavelmente agora, é muito mais uma questão especulativa, porque o Israel não é um grande produtor de petróleo, então, o que está tendo agora é uma questão especulativa. Então, o que provavelmente vai acontecer é que você tem esses estirões, esses aumentos do preço do petróleo, né, só que, logo em seguida, você tem a queda, quando vê que aquela especulação está infundada. Então, você teria um grande problema, porque você ia começar a abaixar e descer preço da gasolina de forma muito rápida na economia brasileira, se tivesse um modelo antigo, e a gente sabe que quando você joga para cima o preço do combustível, o repasse é quase que integral para o preço da gasolina, né, o repasse do distribuidor é quase que integral na bomba do poço. Mas, quando você joga para baixo, não é um repasse integral, né, não tem, não é, eles não descem na mesma proporção, ele desce bem menos do que, ele desce bem menos do que ele deveria descer, né. Então, a gente tem o que a gente chama de assimetria de repasse, né, isso aí é uma coisa que acontece realmente. Então, você imaginaria como estaria as pressões inflacionárias nesse momento se tivesse aquela política antiga. Então, pelo menos nesse momento que a gente está vendo que está tendo choques de curto prazo de preço de petróleo e a Petrobras está se recusando a crescer, a aumentar o preço, então mostra que pelo menos alguma coisa já mudou. Não está muito claro ainda como que é a nova precificação na Petrobras, né, não existe um PowerPoint, um dado ainda perfeito, né, um documento mostrando como que é essa nova política, né, mas pelo menos a gente já sabe que não é o PPI, né, Débora. E, Débora, vamos agora então ver o giro de mercado aí pra você já logo depois aí já ficar em Curitiba, aproveitar os seus compromissos hoje aí. Então, o que está acontecendo nesse Brasilzão, nesse mundão agora, Débora? Olha, a gente tem um movimento de recuperação aqui na nossa bolsa, isso porque, na verdade, ela está entre perdas e ganhos hoje, mas ela passou mais, é uma parte maior da manhã no terreno positivo do que chegou a entrar no terreno negativo. Agora ela está perto da estabilidade aí com uma variação próxima aí de zero, né, mas ela ficou até mais positiva durante a manhã. E por que que isso acaba vindo aí e deteriorando, né, como eu sempre falo, normalmente depois das 10h30 da manhã? Porque a gente tem abertura em Nova Iorque e tem uma grande expectativa em relação também ao mercado estadunidense hoje. Vocês podem ver que a Nasdaq ela está positiva e o S&P 500 ele está negativo. Então, a gente tem um sinal misto vindo de Nova Iorque. E por que que a gente tem esse sinal misto? A gente tem, essa semana, resultados corporativos importantes sendo divulgados lá nos Estados Unidos. Então, ontem, por exemplo, a gente teve o Morgan Stanley, né, um banco grande lá dos Estados Unidos, reportando uma queda de 9% no seu lucro. Isso fez com que ali a ação caísse quase 7%, caiu 6,7% no dia. Então, foi um dia bem ruim para os resultados corporativos, era ali um resultado não esperado, né, esse divulgado ontem. Então, isso acabou trazendo também o mercado ali para baixo. Então, a gente está esperando algumas divulgações que vão acontecer depois do fechamento do mercado. E quem vai falar hoje lá nos Estados Unidos e que também se tem uma grande expectativa é o Jeremy Powell, que é o presidente do Fed lá dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos. Ele vai falar hoje durante a tarde e o mercado está todo ali com a atenção voltada para ele justamente porque está se esperando que ele dê uma sinalização para onde vai ali a taxa de juros do país. Então, se ele sinaliza para alguma alta, se ele sinaliza que ela vai ficar mais alta por um período mais longo, como a gente ouviu ontem o presidente do Fed de Nova York falar, isso também acabou deteriorando bastante o movimento. Então, a gente está muito com essa expectativa das falas do Jeremy Powell, isso está trazendo uma volatilidade. E a gente vê o mercado se recuperando aqui, mas não com muita força, inclusive acompanhando ali meio o movimento de Nova York. S&P com expectativa para resultado corporativo e também aí nessa ansiedade pelo Jeremy Powell. A gente vê a nossa bolsa caindo em Nova York, então é um movimento interessante, porque ela sobe aqui no Brasil. Mas o nosso índice negociado em Nova York cai nessa manhã. Como eu falei, Nikkei 225 e Xangai Composto foram para o terreno negativo, não tão firmes na queda como foi o Hanseng, mas também caíram bastante. O dólar continua valorizando, mesmo com a nossa bolsa em alta, porque a gente tem ainda esse INCPs em relação dos juros das Treasuries, esses rendimentos, eles estão subindo em toda a curva. Então, todos os vencimentos, desde aqueles mais curtos de dois anos até os de dez anos, a gente vê um movimento ascendente nos rendimentos, então isso traz aí uma versão ao risco, fortalece o dólar, mas o DXY está caindo. Então, a gente vê um fortalecimento aí, principalmente, está perto do zero a zero, mas está positivo aqui em relação ao real, justamente porque o real em movimentos de volatilidade, como a gente está tendo agora, é o que mais aí sofre, porque ele tem mais liquidez. Exceto ontem que ele caiu, menos ali que os pares latinos-americanos, a gente vê que o dólar, ele sofre um pouco mais com essa volatilidade, desculpa, o real sofre um pouco mais com essa volatilidade do dólar. Então, a gente vê aí uma possível oscilação hoje no dólar, mesmo com a nossa bolsa em leve e alta. Ele está aí perto do zero a zero, também oscilando entre perdas e ganhos, e o petróleo arrefecendo aí, por motivos que eu já expliquei. Subiu muito ontem, a gente tem esse fim aí das sanções, na verdade, redução das sanções da Venezuela, isso puxou o petróleo para baixo hoje. Perfeito, Débora. Então, vou deixar você agora descansar, antes de eu dar os nossos recados aqui. Você quer agradecer, dar um bom dia para alguém, Débora? Bom, vou desejar bom dia a todos e todas que ficaram aqui com a gente, agradecer a presença de vocês. Amanhã eu sou de volta ainda nesse cenário, mas segunda-feira eu já estou aí de volta no estúdio com vocês. Perfeito. Mais um dia aí que a gente vai fazer agora, então, esse L Mercado Investimentos nesse formato diferente. Então, obrigado, Débora. Até a próxima aí. E, gente, vamos agora falar sobre o aniversário do ICL. Três anos de ICL, gente. Então, vocês já sabem que o nosso portal está online, o iclnoticias.com.br, lançado naquela segunda-feira que você vê aquela grande festança, todo mundo, todos os apresentadores do ICL estavam lá. Então, e a gente está justamente fazendo essa semana para comemorar o nosso aniversário. Então, entre os dias 16 de outubro até o dia 22, outubro, ou seja, até domingo, tem promoção, gente. Então, quem se inscrever no ICL vai ganhar um kit de estudo, vai ganhar com fone de ouvido, caderneta e mochila, vai ganhar o livro do nosso finado e querido Domênico de Massi, Uma Simples Evolução, vai ganhar o livro do Eduardo, Travessia, e também uma foto exclusiva e numerada aqui do nosso Ricardo Beliel. Então, gente, bastante presente aí para você que seguiu o ICL, partiu dessa cena, não segui não, virar membro, né, sócio do ICL, como o próprio Eduardo fala, é o preço de um sanduíche para você conseguir fazer parte aí do ICL. Então, gente, vem aqui, ajude a financiar esse jornalismo isento, livre. Aqui a gente não é financiado por banco, então a gente pode falar mal do banco, pode fazer as críticas ao governo, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque a gente é livre, não tem patrocínio, gente. Isso é muito importante. Então, vem ajudar a gente, faça parte desse time aí, que é muito importante a ajuda que vocês dão aí para a gente, tá bom? E, gente, vamos ficar também hoje aí com a nossa programação aí durante o dia, né, porque às seis horas da tarde a gente tem o nosso ICL Notícias 2ª edição, com a nossa dupla preferida de Chico, Chico Pinheiro e Chico Sá, junto com a Gabi Varela. E logo depois, às 7h30, a gente também tem o Sinapse, com a Robertinha Garcia e o César Calerron. Sempre uma entrevista imperdível para vocês. Então, continuem aí com o ICL durante a manhã, durante a noite. Amanhã a gente está de volta, desde as 7h da manhã com o Desperta, e logo depois o ICL Notícias 1ª edição. Temos depois o Em Detalhes com a Gabi Varara, até que vocês encontram eu e a Débora aqui no ICL Mercado Investimentos. Então, gente, um grande abraço para todo mundo e até amanhã. Pessoal, eu estou aqui para anunciar o meu curso As Classes Sociais no Brasil. Um tema extremamente importante para que a gente conheça como é que a gente tem uma sociedade que é rica, como nós todos sabemos, mas que 80% dela é condenado à pobreza. Como isso acontece? Como isso se legitima? O que é que isso cria entre nós? Como é que a nossa sociabilidade é construída e mantida a partir desse jogo que é perverso? É isso o tema do meu curso. E eu gostaria muitíssimo, ficaria muito contente que vocês pudessem vê-lo. Um grande abraço a todos. A censura é uma constante, infelizmente, na história do Brasil. Um país que viveu ditaduras o tempo todo. Nós tivemos na implantação da República uma ditadura. Nós tivemos depois o Estado Novo, com Vargas, que institui de forma estrutural a censura com o Departamento de Imprensa e Propaganda. Depois, em 64, mais um golpe militar e a censura que perseguiu professores, estudantes, advogados, perseguiu a cultura, perseguiu o teatro, invadiu o teatro para espancar atores e atrizes. Ou seja, o Brasil pode se confundir com a própria história da censura. É como se o Brasil tivesse ensinado ao mundo o que é a censura, infelizmente. É por isso que a liberdade de imprensa é crucial. É por isso que o trabalho de professores e professoras é fundamental para, criticamente, fazer com que a gente supere formas de censura tão terríveis. Não a censura, viva a liberdade de expressão, responsável e democrática. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então, venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então, eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima.